Interlúdio, um reino dividido. Na noite seguinte, em algum lugar das clareiras de Tirisfal, a Banshee Silvana chega a uma reunião secreta. Sou dona da minha própria vontade novamente. Vocês parecem saber o porquê, senhores do medo. Descobrimos que Ulrich Rei está perdendo seu poder, assim como a habilidade de comandar mortos vivos como você. E o Rei Arthas? Como estão os poderes dele? Sua lâmina rúnica, gele do lamento, tem encantamentos poderosos. Mas os poderes de Arthas sumirão com o tempo. É inevitável. Você deseja derrubá-lo e quer a minha ajuda. A legião pode ter sido derrotada, mas somos os natrescentes. Eu aí, se fosse o senhor do medo. Não seremos derrotados por alguns humanos arrogantes. Arthas deve sucumbir. O Lid Keltuzad é muito leal para trair o próprio mestre. Você, no entanto... Tenho ódio dele. Tenho motivos só meus para buscar vingança. Arthas matou o meu povo e me transformou nesse... monstro. Posso participar do seu golpe sujo, mas do meu jeito. Alguém poderia matar a Silvanas, meu poupado, de muita coisa no futuro. Não confio nela. Ela ainda tem um coração élfico. Nunca estará ao nosso lado. Não se precipite. O espírito dela é forte. Mas seu ódio por Arthas acabará servindo a nossa causa. Concordo. Bom, resolvido isso, que comecem as festividades. O cara já quer comer, já. Tem que ser o gordo para falar isso, né? Capítulo 2 A Fuga de Lordarion Na manhã seguinte, nas terras do palácio, o rei Arthas e seu senescal Keltuzad discutem os terríveis alertas do Lich-Rei. Então, as convulsões têm piorado? Sim. Com meus poderes drenados, mal posso comandar meus próprios guerreiros. O Lich-Rei me avisou que se eu não chegasse logo à Nortúndria, tudo poderia estar perdido. Não tema, majestade. Tudo está preparado para a sua partida. Os navios estão aguardando na costa e... Houve uma mudança de planos, rei Arthas. Você não vai a lugar algum. Assassinos! É uma armadilha! Você nunca deveria ter voltado, humano. Enfraquecido como está, assumimos o controle da maioria de seus guerreiros. Parece que seu reinado teve vida curta. Eles são muitos, majestade. Fuja! Vá embora da cidade. Encontrarei meu próprio caminho e o verei na floresta. Certo, Lich. Boa sorte. É, rapaz... Que bom que está todo mundo sem vida já, né? Para facilitar a minha vida. Ah, já parei de imaginar se tivesse sido refeita, João. Ô, João. Matheus, porque... Não vai acontecer, velho. É, infelizmente, Activision está só mostrando que é Activision, não é mais Blizzard já há muito tempo. Nosso mestre, Kelduzad, nos enviou para ajudá-lo. Nossos novos magos esqueletos acabarão logo com os rebeldes. Isso aí. Muito bem. Temos que agir rápido e encontrar outros que continuem leais a mim. Precisaremos de toda ajuda que pudermos encontrar. Cuidado. Agora sim. Finalmente. Agora sim. Géle do Lamento tem fome. Géle do Lamento tem fome. Géle do Lamento tem fome. E agora o inventário está cheio. É o cajado da reanimação. Agora sim. Ninguém me dá ordens. Ah, enfim. Pelo menos não é uma missão de construir base, então é rápido. Géle do Lamento tem fome. Géle do Lamento tem fome. Ah, enfim. Géle do Lamento tem fome. É, ficou no pronúncio para trás. Nossas tropas estão sendo atacadas. Agora sim. Muito esqueleto, meu Deus. Muito esqueleto, meu Deus. Ah, enfim. Ninguém me dá ordens. Géle do Lamento tem fome. É, coge tem que ser, né? Porque aí pelo menos vai ser um jogo que eu não consigo ganhar. Porque Loh é muito fácil. E agora foi. É o mais fado do mundo, meu Deus. Finalmente. Fale tudo. Ninguém me dá ordens. Agora sim. Como que eu estou pegando um velho de ouro mesmo? Os mortos inquietos estão no aguardo. Fale, tolo. Finalmente. O inventário está cheio. Géle do Lamento tem fome. Néu de proteção mais dois. Ah, enfim. Agora sim. Podia jogar Dota? Poderia. Mas felizmente só tenho fãs de Loh no canal. Finalmente. Como é jogar Dota, todo mundo some. Boa ideia. O que não dá pra ganhar também é o mapa do Heroes of Storm e do Pirata. Tá correto. Esse aí. Ah, enfim. Olá, Senhor do Medo. Tudo bem? O bot é chato. Eu queria entender a diferença. Fora o fato que os jogadores de Loh se matam pra pegar frag sem motivo algum. Tem zero noção de mapa. Tem rumo se matando por nada. Mas tudo bem. E agora? O que foi? E agora que eu joguei Loh eu posso zoar com o embasamento, né? Embasamento, quer dizer. Por Nerubi. Os rebeldes quase acabaram conosco, rei Arthas. Mas não acabaram. Eu não deixaria meus súditos serem mortos por aquela corja. Então permaneceremos ao seu lado até o fim. Não dá um éginho de ouro na parada. Pegar ali. Agora sim. Preciso das suas habilidades, pequeno Voodoo. Você vai me ajudar? Vivo apenas para lhe servir, rei Arthas. Ah, enfim. Parece que eu não ia criar a pulca onde eu ia acabar na missão, Matheus. Eu tô na metade do mapa. Partido de low level mesmo no Dota. Olha que eu já vi campeonato na BGS de LoL. E não tá tão longe do que eu joguei, viu? Desculpa te falar isso. Eu presenciei campeonatos de League of Legends. E não tá muito longe daquelas partidas ali, não. É triste. E foi exatamente esse aí. Agora sim. Sua dor será letalha. Inclusive, teve um campeonato de League of Legends, que eu lembro até hoje, que os caras rushou numa lane. O cara sozinho levou uma lane inteira, deu GG e ninguém viu nada. Campeonato. Mano, que vergonha, velho. Meu Deus. Finalmente. Agora sim. Ah, enfim. Os guardas dos Senhores do Medo estão do lado de fora daquele arsenal. Se conseguirmos passar por eles, podemos tomar as carroças carmiceiras lá dentro. Esse gole é muito louco aqui, velho. Gole de batalha. Da hora. Gere do lamento, tem fome. Ah, enfim. Invoco a sua lealdade. Vão me servir? Oba! Finalmente temos poder de fogo. Isso ajudará a proteger o portão principal. E agora, o que foi? Sua força é na detalha. A partir do dia de você jogando o Dota foi 70% com o time, não muito diferente no LoL. Talvez porque eu seja suporte, não é mesmo? Gere do lamento, tem fome. Só talvez? Lu, não adianta você ficar defendendo o jogo. Desculpa. Finalmente. Todo mundo que assistiu viu, então uma pessoa defendendo vai morar muita coisa. Mas fica à vontade para ela ficar defendendo. Ah, enfim. Gere do lamento, tem fome. Agora sim. Agora, Gere do lamento. Agora, Frostmour. Finalmente. Gere do lamento, tem fome. Os mortos e guiados estão a lar. Ninguém me dá honra isso. Caralho. Não. Ah, não é também. Nossas tropas estão sendo atacadas. O que? Os mortos seguiram. E não é sempre. Cuidado. Oh, yeah. Agora sim. Finalmente. Ah, enfim. Acura aqui o cidadão, que está morrendo. Finalmente. Gere do lamento, tem fome. As tropas estão sendo atacadas. Esse cara voltou em LOL de novo, mano. Meu Deus. Vale. Fome. Enfim. Finalmente. Por que eu fui jogar isso, né? Agora, a galera está achando que eu realmente gosto de jogar a parada. Gere do lamento, tem fome. Agora sim. Ah, enfim. Ué, entrou logo. Não dá para pegar o ícone. Gere do lamento, tem fome. Agora sim. Vamos pegar o orbe do veneno. Ninguém me dá ordens. Nossas tropas estão sendo atacadas. Finalmente. Gere do lamento, tem fome. Ah, enfim. Espero que valha a pena. O que as sombras desejam. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossas tropas estão sendo atacadas. Não, cavalinho. Ih, rapaz. Os caras enxergam invisível. Calma aí, sombra. Agora sim. Gere do ratinho aí, tadinho dela. Gere do lamento, tem fome. Ah, enfim. Opa, fonte da vida. Sei lá, não joguei nenhum dos dois. Tem como julgar, não sei opinar. Mas nem me dá mais jogo, Lu. Se você tiver que me dar jogo, sei lá. Eu tenho dois jogos que você me deu para jogar, então calma. Não é três jogos que você me deu para jogar. Calma, calma. Segura a emoção. Finalmente. Gere do lamento, tem fome. Agora sim. Tô devendo a gente começar a Stone Charge aí no canal. Finalmente. Ah, enfim. Se quiser ajudar, dá donate, dá sub. Mas não dá jogo não, porque vai demorar para o que jogar. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Ah, enfim. Pega aqui, mano. Gere do lamento, tem fome. Inclusive as DLCs do Vermintide 2 estão em promoção hoje. Estava pensando em pegar. Pensando. Eu vi a galera reclamando dos Homens Féricos que eles ficaram muito OP. Aí eu tô com medo de comprar e ser uma bosta. Nossas tropas estão sendo atacadas. Finalmente. Melhor ainda, se você quiser me ajudar, me dê um ar-condicionado. Gere do lamento, tem fome. Mas só o jogo base já vale a pena, Matheus. Dá para se divertir por horas, se você não enjoar. Se você tiver conta na Amazon Prime, você não gasta nada para dar sub. Ah, enfim. Porque eu imagino que você tenha, né? Se você assistir alguma série da Amazon. Gere do lamento, tem fome. Fale, pula. E eu recebo da mesma forma. Agora, Gere do lamento. Ah, do ar? Ah, então beleza. Baratinho, pô. Ah, enfim. Finalmente. Nossas tropas estão sendo atacadas. Gere do lamento, tem fome. Essas pilhas de cadáveres serão úteis. Podemos reanimar os corpos e reforçar nossas tropas no caminho. Faça sua história. Agora sim. Não precisa para ter conta da Amazon para ver coisa dela, igual não precisa ter 20% para ver coisa dela. É, sim. Com certeza não, mas o legal é você ter, né? E fazer sério não é de graça. Enfim. Gere do lamento, tem fome. Os mortos inquietos estão no acordo. Que intrigante. Ah, enfim. Finalmente. Os mortos inquietos estão no aguardo. Agora sim. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ninguém me dá ordens. Os mortos servirão. Ninguém me dá ordens. Fale, todo. Espero que as tropas estão sendo atacadas. E agora? Fui. O que as sombras desejam? Não, deixa eu cantar tudo em paz. E agora? O que foi? Valé. Cuidado, os mortos servirão. Rei pequeno, não escapa. Matar, te macerar, banquete. Eu conheço o Centauro, conheço o Bull Centauro. Sangre em Tauro é novo. Cuidado. É, não consegui passar porque o protão é muito apertado. Espero que valha a pena. Ah, o Sangre em Tauro é você? Eu achei que era o outro cara ali. E agora? Fui. Os mortos servirão. Cuidado. Se for tão OP quanto o outro cidadão lá que a gente enfrentou em... Fui terra além. Aí, fodeu. Finalmente. Fale, Bull. Agora sim. Fale, tolo. Espero que valha a pena. O que foi? Gélido, lamento. Tem fome. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ninguém me dá ordens para escapar. Valeu, falou. O que as sombras desejam? Ninguém me dá ordens. Não temos tempo para isso. Temos que sair daqui rápido. Agradeço, senhoritas. Mas onde está sua mestra? Onde está Silvana? Ela nos enviou para encontrá-lo, grande rei. Viemos acompanhá-lo na travessia do rio. Depois de cruzá-lo, vamos nos refugiar na floresta. Confio, não.